DJ WALENTON CRIST, YOUTUBE And I got the top of the pack It says that you put a one I'm going to take a back Vamos lá, vamos lá. Eu vi uma carreira, eu vi uma salva pra ele, sai da frente Precisamente agora Esse é o limite legal O Brutão já tá aqui dentro do pé Quero esperar chegar aqui do outro lado É perto, cara que duro Lá vai joelho e upe A gente tá indo agora pra... É perto de campo, lá no pulvar do rampa Pra lá agora Cadê o trem? O trem O trem O trem Opa O trem O trem A sensação A sensação O trem E aí, você vem aqui, eu não vou muito doze. Eu não vou muito doze, eu não vou esquecer. Eu não vou passar a minha carreira. E aí? Vamos lá, ele? Ele? Ah, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Siga, 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 siga. Siga, vamos lá. – Siga, 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 siga. – Siga, 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 siga! – Pai, no! – Pai, no! – Pai! Namás e Bavai, essa paz é um tremendo chão, tremendo chão. Pior que a galera sabe, né? Quando se encontra Megabrisa no som ou qualquer outra radio, a galera se prepara mesmo, porque senão o chicote anda e anda bonito. O investimento aqui é altíssimo. Em sequência, Mega! Minha cabeça do sol! Vai, amor! Fala pra mim! Fala, amor! Eu sou do trato, tu vai falar pra mim. Altíssimo! Fala, amor! Eu sou do trato, tu vai falar pra mim. Nãoirl absolument, não é? Não, não é? Fala, amor! Eu sou do trato, eu sou do trato, eu sou do trato. Fala, amor! Fala, amor! Eu sou do trato, eu sou do trato. Fala, amor! Por quê? Ação! Abre o tiro, mano Abre o tiro, mano Me diz pra mim, meu Ei! Abre o tiro Só quem tá gostando da mega, dá um grito pra mim Segura! Essa é mais boa, essa é a mobilidade Mega brisa do sol Essa sim, essa é a ilha, outro patamar It's all I know, for someone like you To love a man like me It's all I know, for someone like you To give your heart to me I'm a tough and over, a heartbreaker I'm a cheater, every way you go You let me say, Dr. Roach, I'm a lose again Yes, my friend It's all I know, for someone like you It's all I know, for someone like you And I go around and say, Chega pra dançar com o Zé Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Ação! 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 Exclusiva! Essa é mais boa, essa é a mobilidade Mega brisa do sol Essa sim, essa é a ilha, outro patamar A brisa do sol A brisa da mulher Sai da frente, essa é a mega brisa do sol A chapuzona da galera Exclusiva! Fala no! Fala no! Fala no! Ação! Fala no! 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 Thala no! Fala no! Fala no! Sai da frente! Essa é a mega brisa do sol Ache a motora da galera Diz o que? Chega pra dançar com você Essa é mais uma exclusividade Mega brisa do seu ar Essa sim, está em outro Diz o que? I beg you, take my love Let's just be friends I beg you, take my love To someone else Diz o que? I beg you, take my love To someone else Let's just be friends I beg you, take my love To someone else Cabrisa do seu ar Aqui tem potência Igualidade de verdade Então dão exclusividade Aê! Aê! O que é isso? Aê! Aê! Existei! Diz o que? Existei! Aê! Existei! O que é isso? Aê! Isistei! Casta derios! Existei! Tchau! 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 É! Aê! Tchau! 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 Amém. 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 É isso aqui aqui. questiona. Mais uma exclusividade, Mega Blisa do som, essa sim está em outro patamar, Outro. Bora, bora. nisseur. Mas hoje vamos virar aqui a choperia Portugal De cabeça pra baixo com a mega brisa no som A choperia Portugal Esse dia bem, there's no way to you and me Cheguei o chão, pai, eu As que é o dancão Escudo o senhor, bravo Lega a presa no seu rosto natural Ritens, rupi Essa aqui é mais boa, exclusividade Lega a presa do sal Essas de um, descaro em um teu patamar Falou, chão, cheguei a presa O que você é? Salve, liga O que você é? Salve, liga O que você é? O que você é? E a bolsa é um pouco de lera O atina para a dor Lega a presa no seu rosto natural Segura, segura, segura O que? Dizendo que a frente Dizendo que a frente Com a balança Para a frente O que você é? Ao vivo Galera, no começo é o Belaguas Tá chegando o 24 de convívio E o Belaguas A grande conquista A vida é salva Uma velha na frente do sol E é mais rápido, você vai Tudo liberado, galera É Exclusivo, é Uma exclusividade Média a tinta do sol Essa sim, essa aí Outro patamar É lindo, bonitão Waking up for my love But not this revolution This world Don't walk away, still not problem Essa, my soul is closing that Let's get it down Essa sim, essa aí Outro patamar It's okay Rock and skate it down, down Whatever you've done Rock and skate it down, down Isso é Pronto Isso é uma prova Olha, eu fui informado agora Pouco, virar É galera Amor, carlinho Ei Amor, verdura de caçuleira Volta pra chegar Pra chegar Amor, galera de cedro E na de cedro Vai Demais 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 Bota machará 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 Tá abertura de cedro E na de cedro O quê? Vai Vai Galera de ilha do gato Caralha Galera de ilha do gato Segura aí Segura aí Negra Vai 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 Diz aí Ó E bota Pra chegar Bota machará 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 Assim E na de cedro Vai Vai O quê? Demais 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 E bota Machará Machará E a minha turma De rampa E na de cedro Vai Alô Marra da feira Águia de aço Aguá Na de cedro Galera da feira Minha copilação Tá curtindo o show Isso aqui De baixo Não E na A pinha De cabeça No sol E na de cedro É com muita cedro Viva Facilá E aí Excursiva E aí Deixa aqui Vai Ó O universo A longa E aí meu querido, bora! Segura a mão! E aí Hamilton! E aí Hamilton! Essa é mais uma explosividade! Pegue a brisa do som! Essa sim! Essa sim! E aí Argentina! Vai chegar! Vai chegar! E aí ó! E aí students! Vem mais! Vem mais! Vem mais! Vamos entrar! Vai chegar! E aí Hamilton! Segura! Vai me! Que hora do conversão? A hora! A dor não vem e a família só E eu não macho o bastão Aô meu amigo Rubinho E a Piqualite Cadê Duca? E a Pai Piquit Diz o que? Vem na terra Volta, na, 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 na Descursita 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 Descursita